A Europa num Minuto Centro de Informação Europe Direto dos Açores 159,5 mil milhões de euros é o valor das receitas do Imposto sobre Valor Acrescentado, IVA, perdidas em toda a União Europeia em 2014, de acordo com números divulgados pela Comissão Europeia. Em termos globais, a diferença entre as receitas de IVA esperadas e o montante efetivamente cobrado, o chamado desvio do IVA, foi uma vez mais um valor anual inaceitavelmente elevado. As conclusões corroboram os apelos da Comissão para uma reforma do sistema do IVA na União que permita combater a fraude e torná-lo mais eficaz. Os Estados-membros devem dar seguimento ao Plano de Ação sobre o IVA, rumo a um espaço único do IVA, da Comissão, para chegarem a um consenso sobre a forma de avançar no sentido de um sistema de IVA definitivo para o comércio das fronteiras da União Europeia.